. Olá, bem-vindos ao quadro! Nesta aula, vocês verão a continuação da aula sobre os manguezais. Veremos, nesta segunda parte da aula, as adaptações específicas das plantas que sobrevivem nos manguezais. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem na aula anterior e assistam à primeira aula. E, neste segundo trecho da aula, vocês verão como é a relação entre as plantas e o solo do manguezal. Vamos lá? E essas adaptações estão relacionadas ao fato de essas plantas sobreviverem em um solo que é alagado. Muitas delas possuem caules, estruturas caulinares que são parecidas com escoras. E, antigamente, essas estruturas caulinares eram justamente chamadas de raízes escora. Mas, depois, foi observado que essa estrutura não pertencia à raiz, e sim ao caule da planta. E qual é a função? Justamente escorar a planta, já que esse solo é um solo, vamos dizer, mole, que poderia não sustentar toda a estrutura da planta. Esse caule especial, que tem a função de escora, é chamado de risóforo. Uma outra adaptação também que outras plantas de mangue apresentam é a presença de pneumatóforos nas raízes. O que são pneumatóforos? São estruturas que emergem das raízes e ficam aqui para fora do solo e têm a função de capturar o oxigênio do ar. Ou seja, esses pneumatóforos ajudam a planta a respirar. Então, eu vou colocar aqui o nome para vocês não esquecerem. Pneumatóforos são estruturas que ajudam a planta a retirar oxigênio do ar. Essa é uma adaptação necessária justamente porque esse solo é um solo encharcado e com baixo índice de oxigênio. Além disso, muitas dessas plantas possuem frutos e as sementes dessas plantas germinam no interior do fruto. Essa adaptação recebe o nome de viviparidade. É a germinação da semente ainda no interior do fruto com o fruto ainda preso à planta-mãe. Por que ela é importante? Para que a semente não fique sufocada ao cair no solo. Então, a semente germina, o embrião forma folhas e também raízes e quando o fruto cai nesse solo, o embrião logo se fixa e aí a sua chance de sobrevivência é muito maior. Inclusive, é bem interessante que as raízes desses embriões são bem pontudas e crescem retas apontando para o chão. Então, quando o fruto cai, a raiz já se fixa, ela fica no chão e com isso o embrião jovem terá uma maior chance de sobrevivência. E, para terminar, uma última adaptação dos vegetais do mangue está relacionada às células vegetais. As células dos vegetais, vocês já sabem que possuem estruturas chamadas de vacúolos. Esses vacúolos, no caso dos vegetais do mangue, são muito concentrados a acúmulo de substâncias no interior desses vacúolos. Essa é uma estratégia para aumentar o poder de sucção celular, que é importante para conseguir retirar a água do solo. Como o solo é muito salgado, a concentração de sais no solo é muito maior, então a água tende a permanecer ali no solo. Como a planta precisa capturar essa água, então essa é uma adaptação importantíssima. A planta mantém as suas células bem concentradas para que elas sejam capazes de sugar, de retirar a água do solo. Bom, a fauna do mangue é composta por vários caranguejos, moluscos, várias aves aquáticas que se alimentam desses caranguejos e moluscos, como, por exemplo, as garças. E esse bioma tem uma grande importância econômica, principalmente para comunidades que sobrevivem justamente da exploração dessa fauna. E como o mangue é muito rico em matéria orgânica, há condições suficientes que favorecem o desenvolvimento de várias cadeias alimentares e a sobrevivência de várias espécies de animais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando! 5 Vamos lá.